Música 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 Nós amor e tudo tempoей Música Música Desse tempo que já passa, estar o seu território Tanto tempo que já passa, tem dança-te der Tem dança-te der, tem dança-te der Dias que nem começa, nunca me lembra Crenca-se tão normal Onde que me vai? Onde que me entende? Deixa eu subir para o corpo, me lembra de Deus Vida é alto, não é o vidro dele, eu te digo Obrigado, conhece-me, que se te ajudam Que é vista no meu rumo, nunca te faziam É líquido, é líquido, é líquido, é líquido Parado dentro de um caça, o seu vídeo aqui tocam Fim da boca hoje, uma música em minha vida Minha roça, eu canto, peço, minha moja, não é da pista lisa Corre e tiga, bem de riba, não tem mais uma surpresa Minha frase para minha ana, em muitos estrenos Sujo que só passa dentro de casa Minha mano, eu te cibulo, o santa queima atrás de casa A mim, eu tenho sonho, o santa corre atrás de grana Que é pão todo e grava, sou capo e engana Da fãs e pão mongosta, bufame serenata Se eu te gassou na troça, espera ter um dia Toque tempo e vê-la, espera ter um dia Nos amores, tudo o tempo é sua questão normal Desse tempo que já passa, tá do espiritual Canto o tempo que já passa, ti não se até já Se não se até já, se não se até já Já se que nem começa, nunca me preparar Tem questão normal Onde que me empolhe, onde não ente já Deixam subir para a cor, ninguém crebo a dia Diz de alto, não é no vidro, eu te tigar Obrigado com a sua mão, que se atreve o dan Que é visto na número um, nunca é que eu fode já É de que vir o tatão Saia portuguesa, emisione, e chora Mentei de chance sorte, minha filha continue Marquete e sorte, a escola é prove E a C.J. perda plena, tem que pôr na linha Sou cabulho estranho, minha música simpatia Teste-me que zumba, brinca com melodia Jibus a te zumba, grave a voz de atria Talvez mince aba sol, ma gosse e refile De lemba tempo escola, chintar te fristalize Não tinha duas pequena, pedim para as fãs as musicãs Fãs que tem problema, um dia eu não te te galã Ouve só as letras, para nós quem se te dedica Se que o tempo passa, na minha sempre eu não sei O que nem na caça, se vi sempre te ganha Deixam subir guarda, problema tem que te finta E trazem inveja, só para morrer em te cantã Se tem uma quinta gosta, horas que não te juntã Estra você na costa, faço amigo sempre estranho Mas sempre é a fã, é a melhor boa faça Nunca ouve nada, estava na minha barraca O teu harmonia, problema tem que te finta De vida e não oubido, minha maior companhia Tá fazendo a ti de mim, que te fai de canta Canta, te seguindo a vida, como a que te lida Também se fai de canta, canta rebida Sem história de mim, até para subir na vida Por isso, eu te tenho o cujo se batido Você está na estraga, cheira banha um bom dia Bom dia, eu peço um dia, eu peço um dia, eu peço um dia Traz o cujo aqui de Deus, o corpo te arrepia Esperás ali no fundo, o nível da família E música que te dão, problema o que diga É ele que te apoiando, só que é para larga a música Boitem que te amadão, e foi uma música em peso Boitem que tem talento, abraça o rap e bem explorar o reconhecimento Cabo e lúdia para cash, destruí-te força nos motivos Da positividade, até na placa de esportivo Canta um canto de verdade, não tem altura, muito tranquilo Eu beço em ti saudades, de uma pessoa domingo